CIDADE NO BRASIL E aí, Gennadia. Você já filmou? Sim, eu já filmo. Aloha. Você não está vendo? Você não está vendo? Não, você não está vendo? Você não está vendo? Você não está vendo? O! É o que você está vendo? 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 E o que você está vendo? Não, não quadra! Você está vendo? Olha aí.